Música Bem pessoal, vamos falar em alguns conceitos básicos sobre eletricidade. É importante saber esses conceitos, porque a todo momento estaremos conversando a respeito, falando. É importante saber do fenômeno e também suas unidades. A lei de homem. O que é a lei de homem? A lei de homem é uma forma utilizada, que ela calcula a relação entre a tensão, a diferença de potencial, a resistência de algum material e, por fim, a corrente que vai atravessar esse material. Ela é tão importante na parte de eletricidade, que ela está para o pessoal da eletrônica, como o MC ao quadrado está para os físicos. A lei de homem, para que ela seja válida, então ela independe do material, da natureza do condutor. Então, ela fala o seguinte, olha, eu vou aplicar uma diferença de potencial, existe um material, tem uma resistência que faz parte dele, e aí então vai fluir uma corrente, e ela vai ser inversamente proporcional a essa resistência. Quanto maior a resistência, menor vai ser minha corrente. Então, para ela ser verdade, ela tem que independer do material. É claro que essa resistência vai depender também da temperatura, mas mais um pouquinho adiante eu mostro para vocês. Então, essa resistência, a resistência elétrica, o que ela seria? É a capacidade que um corpo tem de se opor a essa corrente elétrica. Olha só o desenho aqui, mais ou menos ilustrando. O nosso volt aqui, ele é a diferença de potencial, ele é a força, ele é aquilo que ele vai empurrar para poder passar a corrente elétrica. Então, quanto maior a diferença de potencial, esse volts, que é o que nós ouvimos falar, 12 volts, 5 volts, 127 volts, sim. Quanto maior ele, maior força para empurrar. Em contrapartida, está aqui o ohm, que é a parte da resistividade, e ele vai tentar sempre segurar, e aí vai ficar esse duelo. Quanto maior a tensão, mais eu consigo empurrar. Quanto maior a resistividade, mais eu consigo segurar. Então, tudo vai depender do quanto um é maior do que o outro. E aqui, o ampere, tadinho, tentando passar aqui pelo ohm aqui. Bem, a resistência elétrica. Ela vem, ela tem da letra grega, a letra ômega, e ela foi postulada por Jorge Ohm, um alemão. Então, ele fez esses experimentos e aí, então, levou-se o nome de Ohm. Eu poderia falar para vocês, se vocês estivessem fazendo engenharia elétrica, ou se é que estão fazendo engenharia elétrica, você, nesse ponto, já saberia 60% do curso. Eu já ouvi isso há um bom tempo atrás. Ah, a lei de Ohm, dá 60% da... É verdade. A diferença vai estar como você tomar cuidado em aplicar isso. Mas as equações, exatamente essa. E aí você vai um pouquinho além. Usa o P igual a VI. Pronto. Com essas duas, você já tem 80% da engenharia elétrica concluída. O restante é saber realmente como utilizar. Temos aqui, novamente falando da resistência. Então, o que ela depende, a resistência? Bom, resistência, ela é o fenômeno. Aí ela depende de quem? Da resistividade do material. Cada material tem uma resistividade. Ou seja, essa força para segurar. Então, um material isolante, uma barra, uma borracha, por exemplo, uma madeira, ela tem uma força muito grande. Então, ela não é usada como condutor. Ao contrário disso, ela é utilizada como isolante. Porque realmente a resistência dela é muito alta. Não importa a tensão que eu vou pondo lá, ela vai segurando e praticamente nada vai passar lá. Claro que passa um pouquinho, mas ela é insuficiente. A outra condição que eu tenho, além da resistividade, é o comprimento. Então, não é difícil enxergar que quanto maior o meu comprimento, vai ser mais difícil chegar lá. Se eu tenho que atravessar uma ponte de 100 metros, ou tenho uma resistência ali, 200, 300, quer dizer, vai aumentando, eu vou ter mais dificuldade. E a resistência não é diferente disso? Em contrapartida, eu tenho ali a área do corte transversal. Vou mostrar para vocês que ela funciona como o inverso. Então, na verdade, eu tenho aquele caninho assim, e está tentando passar uma água lá, uma corrente elétrica, aí eu vou lá e dobro esse cano. Tem muito mais espaço, ele passa um pouco mais fluido. Diminui a resistência. Então, esse é um contraponto. Ou seja, quanto maior for, menor vai ser a minha resistência. E aqui, a equação postulada, que é a resistência, ela vai depender ali de quem? Vai depender da resistividade do material, do comprimento dele, e inversamente proporcional à área. Ou seja, maior a área, menor a resistência. Então, como eu falei para vocês, quanto maior for esse fio, quanto maior for esse cano, mais difícil vai ser para atravessar. A resistência, a mesma coisa. E temos aqui uma tabelinha com algumas delas. Por exemplo, olha só. Temos aqui a prata. Qual é a resistividade dela? Ela é dada em ohms por centímetro. Então, praticamente 9, quase 10 ohms por centímetro. Temos aqui também o cobre, 10.37, o ouro. Enfim, aí começa a chegar aqui no carbono, já 21 mil. Nem tem a borracha, porque aí vai lá para o espaço, então. Porque realmente ele nem serve como condutor. E aqui uma tabela também, e ele toma o cuidado de mostrar que isso é 20 graus Celsius. Porque com a variação da temperatura, vai variar um pouquinho essa resistividade também, porque nós sabemos ali que as moléculas também vibram com a temperatura. Uma comparação. Aqui, olha só. Nós temos aqui dois materiais do mesmo tamanho, dois condutores do mesmo tamanho, porém um de cobre e um de ferro. Comprimento mesmo, a área a mesma, porém o que muda aqui é a resistividade do material. O do ferro é muito maior, ou seja, o nosso cobre é o melhor condutor. O ferro conduz também, mas não é tão bom assim, porém conduz. Se você relar num ferro e estiver energizado, vai tomar choque sim. Mas nesse caso, o ferro é maior. Uma outra condição aqui, temos agora ambos de cobre. Mesmo a seção transversal, ou seja, a bitola dele, porém o comprimento de um deles, do R2 aqui, é muito maior. Como eu disse para vocês, se tiver que atravessar 100 metros, é uma resistência. Se eu tiver 200, outra resistência. Então, nesse caso aqui, R2 também é maior. Mesmo material, mesmo tudo, distância é diferente. E por fim, mesmo material, mesma distância, mas agora o que muda é a largura do tubo. Então, quanto mais largo ele for, mais fluido será, menor é a resistência. É bom resistência alta ou resistência baixa? Depende. Se eu quero trabalhar com isolante, é bom que ela seja alta, seja infinita. Mas se eu quero um condutor, não, é bom que ela seja muito baixa, porque eu não quero perder nada ali no meu condutor. Eu quero que chegue tudo lá que eu estou passando. Não quero que nada se oponha. Então, se é alta ou baixa, bom ou ruim, depende da finalidade. Temos um detalhezinho aqui, seria a potência do resistor. É uma coisa que quase ninguém se atenta a isso. Aí depois vai utilizar, de repente, sente aquele cheiro de joule. Queimou. Por quê? Não tomou cuidado de saber qual a corrente passava no resistor. É que a maioria, a grande maioria das vezes, o resistor é tão mais alto que não é levado em consideração e quase sempre dá certo. Mas nem sempre. Então, é importante saber, às vezes, qual é a corrente que você vai utilizar. Então, olha só, temos um resistor aqui de 1 watt, 1 quarto de watt, 3, 1 oitavo, enfim, vários deles, e a resistência é a mesma. Se eu for lá e medir, opa, esse aqui é de 1K. Esse outro, ele é mais grossinho, mas é de 1K. Ou seja, a resistência ali é a mesma. O que vai mudar é o quanto ele suporta de passar corrente dentro dele. E vai depender para cada circuito. Bem, pela nossa lei de Ohm, temos aqui algumas variações dela. E nesse caso, bom, preciso saber qual é a corrente que vai passar no resistor. Então, eu venho aqui, corrente. E aí temos algumas opções. O que eu tenho de variável aí que eu conheço? Bom, eu conheço a resistência e conheço também qual é a potência dele. Bom, então, se eu tenho potência e resistência, pronto. Eu consigo saber qual é a corrente que pode passar nele. Porque quando ele é fabricado, ele tem qual é a potência máxima. E também qual é a sua resistência. P sobre R, tiro a raiz quadrada, está lá o meu I. Então, por exemplo aqui, na verdade, como eu falei para vocês, foi só manipulando. V igual a RI, P igual a VI. Simplesmente manipulei isso. Então, cheguei onde? P igual a RI sobre R quadrado. E chegamos nesse cara aqui. Só separo o I, deixo ele na evidência, que me interessa. O P, eu sei qual é. O R, eu sei qual é do resistor também. Pronto. Vou saber qual é o I máximo que pode passar nele, sem eu sentir aquele aroma de Joule. Bom, pessoal, por exemplo aqui. Olha, vou determinar a corrente de um resistor de 5K, e eu sei que ele é de 20 miliwatts. Então, qual é a corrente que eu posso passar ali? Soluçãozinha aqui, irmãos. Olha só. Substituo o P por 20 miliwatts. O R por 5K. Um pouquinho de álgebra, 2 miliampere. Então, eu sei que nesse resistor de 5K, o máximo que pode passar lá é 2 miliapere. Maior do que isso, ele vai queimar. Então, se eu sei, bom, e isso me ajuda no quê? Bom, me ajuda, eu sei qual é a maior tensão que eu posso colocar em cima dele. Olha a lei de Ohm aí de novo. Por quê? Eu não dependo da tensão que eu vou colocar, que vai empurrar. A minha resistência, eu já sei que é 5K. Então, a corrente que vai passar vai ser um resultado disso. Então, eu sei que se eu colocar até uma determinada tensão, por exemplo, se eu coloco lá 50 volts e for 5K, vai passar 1 miliampere, 100 volts, 2 miliampere. Opa, estou no limite. Então, é isso, eu vou saber até que tensão eu posso trabalhar ali, porque eu sei qual é a corrente máxima que pode passar. E a corrente, ela vai ser sempre uma consequência da tensão e da resistência. E agora, esse mesmo resistor de 1K, por exemplo, se ele fosse agora 5K, perdão, se ele fosse de 1 watts, olha só, a corrente de 2 miliampere, eu poderia passar até 14 miliampere, sem problema nenhum. Então, a tensão aqui é de 100, posso aumentar muito mais. Esse, se ele fosse de 5 watts, 31 miliampere. Nossa, então eu vou usar sempre de 5 watts, por que não? É porque um é desse tamanzinho e o outro é desse tamanho. Então, vai depender realmente de onde eu vou utilizar. Tem lugares que eu preciso passar aquela corrente. Eu vou perder espaço, vou pagar um pouquinho mais caro, porém é necessário. Não, a corrente aqui vai ser baixa, é mais coisas de tensão. Eu vou pagar baratinho, usar um desse tamanzinho, e vai passar no máximo 2 miliampere. Bom, a tensão, ou diferença de potencial elétrico, também, ela tem a sua unidade em volts, e é em homenagem a Alessandro Volta, que foi o primeiro cientista que desenvolveu a pilha voltaica, que é parente da bateria. Então, hoje nós começamos muita bateria, as pilhas. E o que eu poderia falar para vocês, uma analogia aí, de que é a diferença de potencial. Já ouviram falar, na tomada eu tenho 220, 127, até é muito comum falar em 110. Na verdade, não é 110, o valor exato é 127 volts. E o 220, seria a raiz quadrada dele multiplicando. Enfim, mas eu tenho ali, o que seria isso? Imagina uma diferença de potencial hidráulica. Uma caixa d'água. Você põe uma caixa d'água à altura de um metro, e vai lá, abre uma torneira. Vai vazar água, mas bem fraquinho. Aí você eleva a 3 metros, a água vaza mais forte. Aí você eleva a 10 metros, pum, aí sai um jato forte. O que aconteceu ali? A torneira era a mesma, eu abri o mesmo tanto. O que aumentou foi a diferença de potencial, mas, nesse caso, era uma diferença, era uma energia potencial hidráulica. Conforme eu fui aumentando, elevando, eu tinha maior energia potencial, abri a torneira, tinha maior velocidade, maior vazão. O potencial elétrico não é diferente. Eu começo a aumentar esse potencial elétrico, então eu tenho a tendência de abrir essa torneira, colocar esse circuito na frente, e ele ter maior fluidez. Enfim, é a mesma coisa, a diferença de potencial, energia potencial, mas uma elétrica, outra hidráulica. Então, a corrente elétrica, então, vai ser aquele resultado. Então, a minha caixa d'água, a diferença de potencial elétrico, e ele tem aquela força para empurrar. Vai depender do carinha da torneira, do resistor que está segurando. Se ele for de baixa resistência, vai fluir muito. Se ele for tender a zero, é aí que vem o tal do curto-circuito. Nossa, deu um curto-circuito. Então, o cidadão vai lá, põe um fiozinho na tomada. Deu um curto. Por que chama curto? Porque, na verdade, a resistência é tão baixa, que ele não enxerga quase nada pela frente. Por isso, dá um curto. Mas existe ali. Ela é pequena, mas existe. Ou ele vai lá, pega um pedaço de borracha e põe. Não acontece nada, porque a resistência é muito alta. Então, a corrente elétrica vai ser sempre isso. Potencial, o que segura e vai fluir. Se pegar e olhar, se eu quisesse ver essa corrente, um tubo d'água está passando lá. Eu vou lá, se ele fosse transparente, eu conseguiria ver, talvez, água passando, fazendo aquelas bolinhas ali, mais fortes, mais bolinhas. Vou vendo. Se fosse num fio também, os elétrons passando, se eu pudesse cortar e olhar também, os elétrons estariam passando da mesma forma. Ali é um condutor. E essa unidade é em ampere, também. Devido a um francês, André Ampere. Bom, a potência elétrica, pessoal. Na verdade, essa potência, não vou falar muito em potência, a potência elétrica, nada mais é do que o trabalho realizado num tempo. Então, eu tenho lá, ele foi postulado por James Watts, e então, eu tenho lá essa potência, eu vou medindo na unidade de tempo, por um segundo, essa unidade de tempo, e vejo o quanto ele foi convertido ali em trabalho. Um exemplo, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que pouco se utiliza, porque ela perde muito, justamente perde muito em calor, e luminosidade, que é o que nos interessa para uma lâmpada, ela tem bem pouquinho. Então, é 100 joules em 1 segundo. Então, eu posso dizer que ela tem 100 watts. Aqui, temos um motorzinho, e aí, eu consigo ler lá que ele tem 120 volts, vou alimentar ali 120 volts, e 5 ampere. Vai ter, então, P igual a VI, 600 watts. Então, dá 0,6 kilowatts, ou 600 watts. Ah, mas eu não tenho como alimentar em 120 volts, é 127. Na verdade, isso é uma métrica. Então, se você colocar 127, você, a corrente vai ser um pouquinho maior. Ah, mas como eu sei qual vai ser essa corrente? Olha, PV igual a RI. Então, eu sei qual é a tensão, eu sei qual é a corrente, eu sei qual é a resistência. Se eu aumentar essa tensão, eu consigo saber qual será essa corrente, e também qual é a potência final. Então, só falando de um resistor aqui, opa, resistores em série. O resistor em série, seriam várias cargas em série. Posso falar só de um resistor, ou várias lâmpadas, enfim. Então, ela em série, é quando eu ligo um, acaba um, eu ponho o próximo, eu ponho o próximo, ponho o próximo, e depois vou lá, e vou ligar todo mundo. Então, é como se eu pegasse ali, eu pego essas resistências, e aí eu tenho um caminho, mais outro caminho, mais outro caminho, aí eu somo todo mundo, e falo, ah, então no final, se eu mandar um, mais um, mais um, eu sei que vai ser três o meu caminho. Oh, legal. Então, isso é a resistência, ou carga em série. Quando eu for por a diferença de potencial, eu vou encontrar todo mundo ali pela frente. Se, por exemplo, fosse fazer a analogia de uma corda, eu ponho uma corda, outro pedaço de corda, outro pedaço de corda, juntei todo mundo, eu tenho o total, com três pedaços, quantos pedaços forem, ou a mangueira, a mesma coisa, eu ponho uma mangueira, outra mangueira, vou encontrar esse caminho todo pela frente. E aí, por fim, que é outra forma de se ligar, é em paralelo, que é, quase tudo aqui está ligado em paralelo, porque aí um não interfere no outro. Eu tenho aqui a minha diferença de potencial, aí eu venho, ligo um aqui, ligo o outro, ligo o outro, igual podemos ver aqui, liguei um, liguei o outro, liguei o outro. Então, a alimentação que eu tenho para um, eu tenho para o outro, eu tenho para o outro, porém, eu tenho cargas diferentes. Então, qual vai ser ali a minha corrente final? Na verdade, vai ser a que passa nesse, mais a que passa nesse, mais a que passa nesse, então eu posso calcular separadamente a corrente de cada um, eu tenho a tensão total, eu tenho a corrente de cada um, vai ser minha corrente total, V igual a RI, eu tenho V total, tenho I total, eu vou chegar no R equivalente também. Então, olha só, mais uma vez, a lei de Ohm aplicada, só mudou a maneira com que eu apliquei isso. bom, antes de finalizar, sempre que tiver alguma carga em paralelo, você pode fazer duas a duas, não tem problema nenhum, todas de uma vez, mas fazendo duas a duas, e lembre o seguinte, sempre que tiver duas cargas, ou dois resistores em paralelo, o paralelo deles, vai ser sempre menor do que o menor deles, então, se você fez, deu algo diferente disso, você errou na conta, porque sempre o paralelo vai ser um pouco menor do que o menor deles. Então, pessoal, era o que eu tinha para hoje, muito obrigado, uma boa semana a vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto